e quando procurava pela bruxa e obrigado geral te encontrou uma velha amiga queira metz a feiticeira contou o bruxo sobre um mago mascarado com o esconderijo de se ele devia estar escondido partiu para o esconderijo com queira atrás seria jamais alcançar o elfo estava um passo a frente de geral geral sentiu que estava tudo perdido até que queira de uma nova pista ou melhor uma ótima pista as moeiras do pântano redorcido vai vai venem vai venem use o olho de nehalene para desfazer a ilusão muita coisa não quero ler o olho de nehalene tenho que usá-lo tá com o the witcher mano a velho joga mano joga velho joga joga é muito bom cara é mano enorme velho o 3 é enorme os outros nem tanto tá o 1 e o 2 não é tão grande não dá umas 16 horas 1 e o 2 mas o 3 a gameplay enorme velho que vale a pena fazer tudo tudo bom vamos embora daqui eu sei que eu tô bem no comecinho ainda mano ainda a lâmpada mágica a lâmpada mágica lâmpada o elfo prometeu que me daria ela em troca da minha ajuda e já que o retorno dele aqui parece duvidoso eu mesmo a eu devo pegá-lo se é que eu vou conseguir encontrá-lo você vai me ajudar óbvio que eu vou te ajudar né velho e sim eu ajudo eu sou gado então venha o plague né mano o plague é bom demais velho plague é bom demais mano eu quero ver o plague 2 o russo e as atrasando ali mano você tá doido velho parece outro maldito enigma e aquele velho lá mano batalha de de rato brickdance é outro enigma e eu ver e honesto tinha que jogar o beck for blood né mano beck for blood acho que é cross aí eu não vou ouvir na cama sim mano você é louco eita caramba eita 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 a fantasma a aparição vou jogar o valhalla em russo ainda aqui em live em talvez depois que eu terminar o de witcher aqui e aí a nem terminou o wwz também né a expressão eu decifrei cerca de um terço mas esse terço não faz muito sentido a nunca foi muito boa com o alto é o fico da fala ancestral Nossa, ele quebrou o pescoço, velho Como é que ele tá? Quebrou o pescoço, meu irmão Mano, eu só joguei a coletânea do 3 Do as e do black flag, mano O black flag é bom demais, parça Você é louco Eu já vou pular direto pro Valhalla, tá ligado? Vou prestar atenção aí que agora vai ter enigmas, hein, mano Mano, já me perdi todo, já Origins, mano, é bom, velho? Sim Tá, vamos tentar resolver essa merda aqui Acenda os braseiros na ordem correta Tá, mas a ordem correta, cara Isso é o mesmo? Quatro guardiões, quatro chamas Enfileirados orgulhosamente O primeiro a acender seu fogo Não ousou marchar no fim O segundo ao lado do primeiro Tocou uma elegia angustiada O terceiro permanecia próximo Da sua fera leal O quarto não marchou com o... Tá, calma Mas como o segundo Tocou uma melodia E assim Eles se puseram sobre a sua rainha Que dormia sob o céu Ah, mano, é enigma, velho Tá, primeiro Que é o primeiro? Quatro guardiões Quatro chamas Enfileirados orgulhosamente O primeiro a acender seu fogo Não ousou marchar no fim O segundo ao lado do primeiro Tocou uma elegia angustiada Aham Alguma coisa aconteceu Aham Movimento Atrás daquela parede O terceiro O terceiro quem é o terceiro, mano? Fala, minha Quatro guardiões Quatro chamas Enfileirados orgulhosamente O primeiro Seu fogo Não ousou marchar no fim O segundo ao lado do primeiro Tocou uma elegia angustiada O terceiro permanecia próximo Da sua fera leal O quarto não marchou com o primeiro Mas como o segundo Tocou uma melodia E assim Eles se puseram sobre a sua rainha Que dormia sob o céu estrelado Easy Ah, moleque Eu sou muito esperto, mano Isso é louco Isso é louco Mas então, Rússio Eu tava vendo jogar uns jogos assim Com uma pegada viking, velho Eu tava jogando Hellblade, mano Nossa Tô louco pra jogar o Valhalla, velho Lara o quê? Seja um monumento a ela Não vejo os elfos celebrando ela desse jeito É a heroína de uma lenda trágica para alguns Mas a maioria a vê como uma traidora de sua raça Que só teve o que merecia por se casar com Craigaynandilod Talvez o mago elfo seja parente da Lara Explicaria por que ele está estudando É possível É isso que você estava procurando? Aham A lâmpada Então o que isso deveria fazer? Hum Eu espero ser capaz de ativá-la Vamos sair desse lugar, sim? Sim, senhora Ligando as anotações do sábio Um baú Meu dinheiro As minhas experiências com o Lampo do Mágico Confio em vocês Sobra de dúvida Que usando Hell Contando o conceito de energia espiritual Ativos Pode ser forçado Torna-se possível Travar comunicação Com uma quantidade ilimitada Das últimas memórias do ser Os restos de Lara Adora E no entanto Emitem uma energia espiritual Muito inerte Apesar de condições violentas Da sua morte Que deveriam reforçar A tendência desejada Lara permanece em silêncio A essa altura Mais pesquisas com lâmpadas Que possibilitam o contato Com os mortos Permanecem Parecem completamente inúteis Para os meus objetivos Beleza Então em outras palavras Essa lâmpada Ela revive A memória de um morto Como um espírito Para ele falar Como ele morreu Boa É sobre isso Vamos Vamos queirinha Bora Vambora 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 O olho De Nehalini Enxame Como é que deu Quase um aqui Vambora É isso né Assim É isso né É isso né É isso né É isso né Tire no final. Algo importante. É, é, é. Pretende-se aventurar no Pântano Retorcido? Vais ter que me contar tudo? Geralt, há dois tipos de homens. Aqueles que veem a oportunidade... Não, hoje não, mano. Hoje não, Gart. E aqueles que forjam as oportunidades eles mesmos. Hoje é o Sabadão do Bruxão. Sempre o vi como um exemplo do último. Além disso, eu tenho um favor a pedir, então venha me visitar a qualquer hora. Com certeza. Eu amo esse jogo também. Então tá bom, velho. Não tem problema. Ó! Tum! Sumiu o portal. Beleza, mano. Vamos fazer umas brincadeiras aqui agora. Vou ver... O que tem pra gente fazer aqui, mano? Meteu o pé, me abandonou, velho. Vambora. Eita, tem umas aparições aqui, mano. Lançou o nevou. Nevou? O... O platinado. Mano, eu acho que eu vou puxar umas missãozinhas, velho. Porque eu tô muito fraco, mano. Eu tô muito fraco, tá ligado? Meu car... Deu carpas. 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 Ó, tesouro protegido, mas não tem nenhuma proteção aqui, mano Manopla de assassino, velho Eu gostei desse item aqui, mano Deixa eu ver o poder dele Ipa, ipa Calças do assassino, boa É isso, mano Que isso, cara, é, mano Aportando pó, tô, mano De todos os tipos, mano Desde os alucinógenos Até os Os pó de pedra, mano Mais de zoio Vou consertar os santuários aqui Vou consertar os santuários Logo agora vai ser doido Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma! Aê, morreu! Eu consigo farmar ele? Farmei, boa! Cadê o... Sancto, Sancto aqui? Esse foi destruído também. Levanta o bagulho aí, mano! Aê, rapaz! Tá levantado! Cadê o cavalo? Cavalo! Boa, meu brother! Bora! Bora! Bora, meu brother! Você é louco vender esse cavalo, mano? Tá maluco? Eu não ando a pé isso aqui, mas nem ferrando, mano! Tá louco! Olha essa... Mano, olha essa vista, rapaziada! Olha essa vista! Isso que é uma... A vista, mano! Na moral, olha! Olha isso! Pegar um branco, mano! O bagulho é andar com esse cavalo mesmo! Eu não sou príncipe, velho! Pra andar de cavalo branco? Tá louco? Sou bruxo! Pega um cavalo branco! Cavalo branco é pra príncipe! Ai, que eu sou príncipe! Eu tenho que usar um cavalinho branco! Não, velho! Nós é bruxo! Nós usamos cavalo azul, cavalo marrom, cavalo preto, cavalo amarelo, mas não cavalo branco nunca, velho! Platina ele! Tá louco! Ih, tem uns caras aqui já, hein! Olha os vandalos aqui, ó! São vocês que estão destruindo os templos por toda Velen? O que isso tem a ver com você? Ah! Tem muito a ver comigo! Somos os Arautos do Trovão! Gotas pesadas de nuvens carregadas! Quando solto, o nome do Trovão deverá ser Mega Homem! Ai, que legal, né? A população local diz que os deuses estão irritados. Não temem a fúria deles? A fúria dos deuses? Os deuses estão mortos! Nossa! São os restos podres deles! Os membros moribundos de uma superstição que fere os outros! Ótimo! Preciso de um favor, porém! Você tem que limpar tudo o que fizeram aqui! Então voltem de onde vieram e se livrem das brasas lá! Religião é o ópio das massas! Que isso, velho! Assim falou o mestre Friedrich de Oxenfurt! O povo simples teme religião e padres, não os deuses! E este medo nos escraviza em grilhões de ignorância! Devemos forjar uma nova moral ou nos livraremos dela completamente! Mano, é o seguinte, parça, para de fazer essa merda aí! Veja, estou entediado! Vão embora e não voltem mais! Ou o quê? Eu não devia ter perguntado não, mano! Repressão! Ataquem o Lacan! Sai fora, velho! Ele do pastor igual do teu! Soco de fogo! Soco de fogo! Soco de fogo! Toma! Acabou! Chama passado, não torra, mano! Já foi torrado, velho! Poucas! Pouca ideia, mano! Pouca ideia! Pouca ideia! Deixa eu ver, mano! Vamos para cá agora, né? Ah, não! Aqui tem um tesouro protegidaço ali, né, velho! Vamos lá ali, mano! Vamos nesse quadro, eu já vi! Oh, tem mais missão aqui, será? Deixa eu ver! Com certeza, mano! Faz sentido mesmo, né? Faz até o sentido! O que é o mais próximo? 850! Vamos nesse aqui primeiro, então! O que é o mais próximo? Ok! Não! Desgraça! Ah, desgraça! Ah, vem seu desgraçado, desgraçadinho Ah, essa miséria Desgraça Morreu 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 Sneijer Morreu 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 atacar o negócio. Essa aqui é a pior parte. Mano. Ai, tem fantasma aqui. Corre, 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 corre. Nossa, se eu cair ali eu tava quadrado, velho. Vou pegar esse barco aqui, mano. Vou pegar esse barco. Oi! Hã? O que? Sabia. Sabia, não 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 sabia. Merda, hein. O barquinho vai correndo por rio abaixo. Como é que eu coloco aqui o... Ah, tá. É assim mesmo. Mano, é que a gente abandona mesmo o cavalo pra andar de barco, tá ligado? Ah, eu posso fazer viagem rápida de barco. Ah, eu posso fazer viagem rápida de barco, mano. Da hora, deixa eu ver. Mas é mais um pouquinho de barco, né, velho? Tá tão legal. Olha lá. Saudade de barco do Assassin's Creed. Mano, agora é o seguinte. A gente chegou aqui, ó. Já tem uns bichões esperando ali, já. Já vou ter que... Já vou ter que acabar com eles, já, mano. Tô que salvou. Beleza. Só pode vir, fião. Se quiser vir, venha. Se o afogador quiser vir me afogar, venha. Pode vir. Eu posso fazer ser doido. Onde você vai, menina? Oh! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Peraí, peraí, rapaziada. Pronto, pronto. Cortamos. Eita porra Corre mano, corre, 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 corre Tem muito lobo aqui Tem muito lobinho Salve família, como é que vocês estão? Vem lá, mais rápido E os caras estão estourando Posso participar disso aqui? Quem é o... Ah, o editor é você né? Salve É óbvio Um pouquinho de pancadaria Para liberar os pulmões e intestinos Mas já vou avisando que Jonah pode ser violento Ele curte morder, sabe? Como é que fica? Ah, ele gosta de morder? Prontinho véi Vamos apostar 50 50 mano, 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 51 51 52 51 50 51 51 Aproveitem o espetáculo de um embate épico entre Jona e o Andariz. Vou ver se é bom mesmo. Vem. Toma, toma, toma. Só isso, Jona? Só isso, vai, força. Vem. De fralda, é velho, né, mano? O bruxão é velho, né? Se esquecer que o bruxão tem 300 anos. Vem, Jona, vem, Jona. Força. Força, fio, vai. Oh, fio, vai, força. 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 Sou fiscal de shape, tá trincadão, bruxão, né? É verdade. Força, fio, vai. Fracassado. Derrotou o Jona. Será que estamos vendo o nascimento de um campeão de velho? Vai saber. Ainda tem que derrotar o ferreiro da estalagem da encruzilhada. Depois o papa-peixe de Linden Vale. Deixarei você adivinhar qual é a profissão dele. Pescador, né? Aí, deixa eu vender meus bagulhos. Sim. Isso doeu. Sim. Sim. E armas sob encomenda também? Políticos assassinam prostitutas de alta classe? Mas eu... Sim. Vou dar uma olhada. Talvez escolha alguma... Tá, então... Primeiro a gente vai vender as paradas aqui, mano. Vende, 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 vende Vai na parte aqui de loja Vamos ver o que ele tem a vender aqui pra gente Deu uma missão pra vender pra gente O que que é isso? Ih, não tem mais moeda? Caraca, eu fali É isso, né? Vou recuperar minha grana, vai Vou recuperar minha grana Jogar um truco Acabando esse daqui, velho Vai embora Vai embora, filho Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora, vai embora Vou recuperar minha grana Essa carta faz, mano? Não, não, hein, bro Toma dessa Sem palhaçadinha pro meu lado, hein, rapaz Justo, justo 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 Agora é GG, hein, mano GG, menino Jesus Eita, cara Esfer Parece que eu não esperava, não Não, 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 não Agora você desiste Agora você desiste Ih, rapaz Perdeu ainda Ganhamos, ganhamos, família Ganhamos, ganhamos o truco Notário Chupa essa, mano Chupa essa, mano Chupa essa, mano Cadê o cavalo, mano? Cavalo Fala Aí Bora Essa reuniãozinha aí No meio da noite, hein Qual foi? Foi um raio Eita, tá pegando fogo ali O barraco, mano Mas é na casa do barão Isso aqui, né Eita, desgraça ? É Eita Opa! Opa! Carpeado! Opa! Primeiro preciso aprender um pouco mais sobre os fetúlios, mano. Fetúlios. Amaldiçoados. Dizer que um fetúlio é feio é como dizer que merda não é lá muito gostosa. Não é uma mentira, mas também não é exatamente o suficiente para expressar a ideia completa. Lambert, bruxo da escória e do lobo. Os fetúlios são provavelmente as criaturas mais impulsivas que um bruxo pode encontrar. São nascidos de bebês mortos e indesejados, descartados, sem um enterro decente. A sua aparência é de um feto podre, com uma carne mal formada retorcida pelo ódio, pelo medo e pela malícia. Essas criaturas horrendas alimentam-se do sangue das mulheres grávidas, guiadas por uma fome insandecida que costuma levar à morte de suas vítimas. É, mano. Vamos, Carpeado! É doido, filho. Cadê a entrada dessa merda, dessa casa do barão, velho? E aí, eu achei uma estradinha, mano. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Caraca, velho! Cadê essa merda dessa entrada, mano? Dessa birosca? Ah, tá aqui. Beleza. Pergunta o mesmo, meu cara. Meu nobre. Beleza. A frente eu, louco. O castelo está no fogo. O que está aqui? Está em chamas. Fogo! Corre, bruxão. Corre, bruxão. Corre, bruxão. O velhaco Manguaceiro está cambaleando de novo? Sim, botou fogo no estábulo. Precisa apagá-lo. Não vou ser, Sam. Oswing! Cadê o Oswing? Alguém ouviu? Acho que eu vi indo para o estábulo. O quê? Fogo. Vocês estão cegos? Ninguém está disposto a apagá-lo? Não é tão simples. A maioria tem medo. Quando o barão tem o acesso de fúria, ninguém escapa. Meu irmão está no estábulo. Precisamos salvá-lo. Ele vai morrer no queimado. Ele e os cavalos. Vou ver o que eu posso fazer, hein, mano. E o que eu posso fazer? Abrace-se! Não acelera não. Por que você não foi? Está chegando, cara. Está chegando a hora de babar. Acabou, Vicente. 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 Tu... Tu... De onde te conheço? Acabou, Vicente. Ah, é verdade. O bruxo! Vem, beba comigo. Pareces um fantasma de tão branco. Sei que sua esposa sofreu um aborto. Isso foi antes... Toma! ...de você dar uma surra nela. Que caralho estás tentando dizer? Tu é surdo? Não pense que sou idiota. Faz anos que você bate nelas. Até que enfim foi a gota d'água e elas fugiram Não é mesmo? Esqueci de salvar o cara, mano E você não foi? Mentiroso de uma figa Esqueci de salvar o cara e os cavalos, mano Oitado desse cavalo, morreu, mano Precisamos conversar Ai, mano Deixei todo mundo morrer, véi Deixei todo mundo morrer, véi Você batia nelas? Nunca encostei um dedo na Tamara Nem uma vez E na Ana? Isso já é uma outra história Ela sempre soube despertar minha ira Você espera que eu acredite que você era um pai carinhoso para Tamara Depois daquele escândalo no pátio? Tens direito de acreditar no que quiseres Mas ela sempre foi minha alegria de viver Ela mandava em tudo Pode perguntar para qualquer um Andava a cavalo Caçava com os homens Participava das rondas de vez em quando E mandavam buscar ela Quando eu surtava Pois só ela conseguia me acalmar Falando assim Parece que a vida dela era uma maravilha Se é esse o caso Por que ela fugiu? Eu não precisaria de ti Caso... Nossa, que arrogância, hein? Como foi que sua esposa despertou sua ira? Sal demais na sopa? Meias sempre furadas? Faz 20 anos que nos conhecemos Ela já me viu bêbado e sóbrio Ela estava comigo para comemorar as vitórias Ela estava comigo para fazer os curativos depois da derrota Como mais ninguém Ela sabia onde cutucar Como provocar para que doesse Você batia nela? Por quê? Por ela lhe criticar? Ah, bruxo Não fazes nem ideia Bom Talvez um dia eu te fale Um dia Hoje não Você sabia que elas haviam fugido desde o começo? Sim Eu sabia Por que não me contou? Você me fez perder tempo Se eu tivesse Digamos que eu dissesse que tive um problema Que não consegui controlar minha esposa e minha filha Que tipo de frouxo acharias que sou? Elas não fugiram Você as afastou Sou obrigado a admitir que o acho um frouxo Toma Não se faça de idiota Você não deu escolha a elas Eu e a Ana Não era o que parecia O que parece Muito bem Sou doido Conte-me o que aconteceu Desta vez fale a verdade Eu estava de porre Há três dias seguidos A Ana veio até mim E disse que estavam indo embora Implorei para que ficassem Ela se negou a dar ouvidos Tentei impedi-la Ela se retorcia como mãe guia E nós brigamos Ela caiu É a última maldita lembrança que tenho Acordei de manhã com a roupa encharcada Do próprio mijo E um calo gigante na cabeça Infelizmente elas já haviam partido Que vergonha hein Tens alguma ideia de como me senti bruxo? Claro que não Porra como saberias Fiquei sem nada Nada Só a garrafa E a sua filha? Cadê sua filha? Ela viu isso? Essa merda Ela viu vocês brigando? Talvez pela porta aberta Ela não entrou no quarto O que também é uma pena Talvez as coisas tivessem sido diferentes A imagem dela sempre me acalmou Forjou né? Forjou né? Foi você? Sim Nós brigamos Ela tentou acertar minha cabeça com um castiçal Mas errou várias vezes Acabou batendo na parede e no pilar Saudável né mano? Eu cambalhei em cima da mesa Derramei o vinho O reguei também Ana se aproveitou daquele momento para fugir Desceu as escadas correndo Ainda segurando o maldito castiçal Consegui alcançá-la no patamar da escadaria Caímos Achei que tinha conseguido segurá-la Mas ela virou e me deu um golpe na cabeça Desmaiei Não sei o que aconteceu depois disso Quando acordei Estava sozinho O que aconteceu depois? Depois A coisa só piorou Acordei ao pôr do sol sem saber quantos dias haviam se passado Achei que tudo não passara de um pesadelo bêbado Foi quando entrei no quarto Mas Ana não estava lá Em vez dela havia sangue Eu sabia Ela tinha abortado Com respiração curta Garganta trancada Achei perto da cama E vi Jogada lá Uma coisinha minúscula E indefesa Sobre os lençóis ensanguentados Morta E era por minha culpa Talvez tenha sido sua culpa Talvez não Mas aquele amuleto Que ela usava Poderia ser importante Ou talvez o fato De ela tê-lo perdido O que você fez com a criança? O que eu podia fazer? Levei ela para fora E a enterrei Só isso? Porra! Nem pensei em fazer um funeral Aquela situação era um horror Eu só queria que ela acabasse Aquela criança era o meu sonho Eu disse para a Ana Um bebê Nosso bebê Para ajeitar as coisas Só que ela morreu antes Que pudesse nascer Entendeu, bruxo? Minha filha Entendi, entendi Mantenha a pose aí, mano Obrigado E saibas que desejo que encontre a tua Siri O acordo que fizemos diz que preciso encontrar a Tamara e a Ana primeiro Acontece que sua filha Nath morta pode nos ajudar a fazer isso Quê? Como? Às vezes, caso não haja um enterro adequado Os fetos abortados se transformam em fetúlios Que... Que porra! É, eu perguntei a mesma coisa Ah, você não precisa saber os detalhes, tá, mano? Eu vou... Saber dos detalhes Vou me dar o que eu preciso Sangue entre essa criatura, sua esposa e sua filha Posso usá-lo para encontrá-las Como? Há duas formas Reza a lenda que é possível enterrar um fetúlio sob a soleira da porta da família Realizar um ritual e transformá-lo em um protégo Isso é um tipo de... Fantasma Um espírito guardião que pode me levar até sua família E qual é a outra forma? Podemos matá-lo e coletar seu sangue É só levar isso para o curandeiro que ele se encarrega do resto Não mate a minha filha Ela já sofreu o suficiente Acabe com a maldição para que ela possa finalmente descansar em paz Tá bom, velho Seja como for, temos que encontrar o fetúlio primeiro Te mostrarei onde ela foi enterrada E cavarei o túmulo sob a minha soleira Se descobrirmos que não será possível transformar o fetúlio em um protégo Poderão enterrar a gente nela Útil de qualquer forma Vamos lá, vai Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor É melhor que seja hoje à noite À meia-noite Espera aqui comigo, então Perto da meia-noite Te levo até onde eu enterrei Avise a plebe Eles deverão ficar dentro de casa Avisa lá, plebe com o Prime, tá? Vamos lá Tente ficar sóbrio Levo junto uma pá Para cavar o túmulo Leve Você precisará dela Só que não para isso Mais um pouco Siga-me Você deu um nome à criança? Não Por que o faríamos? Que erro Os nomes são lacres poderosos É aqui Escolheu um belíssimo local Maldição Dá para parar? Porra, já sei Alguém revirou a cova Está vazia O que isso significa? Que o fetúlio está vagando Rápido E se ele surtar Vai nos morder Vai Se você continuar gritando Ele ficará possesso No momento ainda está calmo Com o mil inferno Porra, o que acontece Quando ele ficar em casa? Você não vai querer descobrir Jugulario, você vai sangrar Até morrer Sem que eu possa ajudá-lo Me avise se ele começar A se condorcer Vou acalmar-lo Usando magia Vamos lá, vai Pegue isso Leve-o nos braços Deus, os misericordiosos É hora de voltar para a fortaleza O que? Como isso? Se bem me lembro Foi você que quis testar As lendas antigas Transformar a criatura Em um protégo Ah, merda Agora Como isso? É hora de znale Olha Ficar 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 C Ficar 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 Sai Ficar Eita, vai atacar, vai atacar, vai atacar Eita, vai atacar O meu demônios, ele está se contorcendo com intensitude Eita, vai atacar Agora sou segura Mas, mas o que queres fazer com isso? Eu? Nada Essa é sua obrigação Já falei, você precisa enterrá-lo debaixo da soleira da porta Se as lendas forem verdadeiras Amanhã ela deve virar um protego A partir de então ela vai proteger a sua casa E me ajudar a encontrar sua família Olha o bebezinho Eita, acalmou Vai depressa Não irei esperar até que eles não separem Toma Não irei esperar até que eles não separem Não irei esperar até que eles não separem Ele está se contorcendo de novo Como uma enguia idiota Não irei Toma Fala assim do bebezinho não, hein, mano Você já fez merda Agora tem o B.O. aí, fi Já escolheu um nome? Não Então pense em um É importante É É uma menina Que nome a Ana teria escolhido pra ela? Acabou, né? Essa aparição, pelo menos Acabou Boa E agora? Ai, Fetulim Bonitinho Pelos poderes do céu e da terra Pelos poderes do céu e da terra Pelos poderes do céu e da terra Pelo mundo que teria sido teu lar Pelo mundo que teria sido teu lar Perdoe-me, ser que veio a mim Mas a quem meu abraço recusei Perdoe-me Você que veio a mim Mas a quem meu abraço recusei Dou-te o nome de Diga o nome dela E te aceito como minha filha Dou-te o nome de Terra E te aceito Caraca, o zainho dele Morreu de novo, coitado Agora enterre o corpo E agora? Até em um dia A Dea deve se transformar em um Protego Vou ficar aqui e esperar Você vai pra casa Ficarei esperando contigo Nem pensar Mas é minha filha E a culpa A responsabilidade por todas essas mentiras é minha A hora de impulsos Agora bateu a consciência, né Barãozinho? Isso você não pode fazer mais nada aqui Mas Sem mais Só o trabalho de bruxo pra ser feito aqui Tenho que esperar um dia e uma noite para o Fetulio se tornar um Protego Só isso Vá pra casa E tente não beber até ficar idiota de novo Seu trouxa Vai seu trouxa Acho que é aqui Aqui, né? Esperar Pelo poder do sangue, evoco-a Pelo poder do seu nome, imploro você Ouça meu chamado e desperte, Dea Vai, ô Ah não, deu certo, deu certo Leve-me até aqueles com quem compartilhem um vínculo de sangue Vamos Sai fora, afogador Sai fora Sai fora Ai fora, tio Certamente não era a lavanda que eles guardavam lá dentro Mas talvez valha a pena dar uma olhada Vai Vai Ué Ué Por que eu entro nessa casa aqui, mano? Não precisa entrar, né? Tá Roupas? Eles trocam de roupa aqui? Olhar parece, né? Marca de cavalo Uma delas deve ter derrubado Uma ferradura Duvido que um serviçal tivesse dinheiro para ter um cavalo As duas passaram por aqui Estou indo na direção certa Mostrar mais alguma coisa Mostrar mais alguma coisa Vai pro Teguinho Vai, pode vir, vai, vem 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 Toma 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 Totalmente poderoso Maltrato Maltrato nada, Neji Que isso, véi Que isso, maltrato Tá doido, mano Ibama É Nem aí pro Ibama, véi Ai, explodiu, explodiu Ai, explodiu Aranha Que aranha Não é uma aranha não, mano É uma Endreuga, véi Fala direito Fala direito Explodiu Explodiu Ai Esse bicho é mesmo nojento, hein, mano Olha, olha Olha isso Olha isso Energia tá suave, mano Tá suave Ih, mano Tem essa não, tem essa não E assistiu lá o Miranson, velho Merda Merda Maneiro, né, velho Mó da hora Mó sensacional Mó incrível, né, mano Tá louco, velho Tá louco Tá lá ainda, mano Tá na bala De vez em quando eu abro lá pra ver Tá Tá de boassa, mano Ah, velho Eu voltei Não vou aguentar, mano Eu voltei tudo, velho Nossa, eu voltei tudo, mano Pelo poder Ouça Leve Pô, velho Eu voltei tudo, mano Uh, rão Ainda bem que o bichinho espera nós aqui, ó Eu, carpas Vem, carpas Ah, que se dane também, mano Caguei 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 E carpas Vamos Mais rápido Porra do caralho Tá jogando só no modo contrabate, mano No lá ou lá Como é que tá É Só no modo Against Boots Eu não acredito não, hein, mano Eu não acredito, hein, velho Você tá ligado que eu não acredito, né Ah, tá de boa? Tá rodando de boa lá no PC? Entendi Tá jogando de que lá, mano Pô, clashizada Aí sim, mano Eles trocam de roupa aqui Queria jogar um clash, hein, velho Uma pulseira Uma delas deve ter derrubado As duas passaram por aqui Estou indo na direção certa Ela quer me mostrar mais alguma coisa É mó top, mano Tá com o time fechado Já? Boa Bem lento agora Opa Vai, fio Anda aí, pra nós Boa Boa Não, mano Não tem time, não Os necrófagos fizeram a festa Ainda assim Vale a pena conferir Mais de perto É embaçado mesmo, né Deveria Deveria Eu vou examinar aquela carcaça de cavalo Que merda Tá igual a Matrix? Por que tá igual a Matrix? Ah tá Entendi Faz sentido Faz sentido O que temos aqui? Cabeça, né? Vamos examinar a cabeça É louco, mano A ferradura não está aqui Será coincidência ou será que esse é o animal Que perdeu uma ferradura no defumador? Garras gigantes Não foi o necrófago que deixou essas marcas Foi um grifo Mastigaram a cela Os necrófagos comem qualquer coisa hoje em dia Os ossos já estão aqui há algum tempo Elas devem ter sido atacadas por um monstro poderoso Foram pegas de surpresa Espero que tenham escapado A trilha continua Ainda bem que não termina aqui A filha e a mulher do barão, mano Eu tô cumprindo um contrato pra ele aqui Eu vou achar a filha e a mulher dele que fugiram E aí ele vai me falar onde está a minha filha, tá ligado? Esse é o plot Aqui mesmo, né? Aqui? Tem alguém aqui Achei vocês Quem está aí? Para o outro quarto Vá logo O que o senhor procura aqui? Nossa cabana deplorável fica no meio do nada? Não temos nada? Não sabemos de nada? Só preciso de informações Procuro duas mulheres A esposa e a filha do barão sanguinário Nenhuma alma passou por aqui, senhor Tem certeza? Deu uma afinada, hein? A filha tem altura mediana Uns 20 anos A mãe é magra Uns 40 anos Você as viu? Foi ela que veio de noite, né, mamãe? Ih, moleque linguarudo Boca, moleque Para onde foi a menina? Seu filho já disse o suficiente Não adianta mais se fazer de idiota Desculpe, senhor Mas não parece ser um dos homens do pai dela Por que não sou? Por a Tamara e sua mãe Prensa a boca aberta, né, mano? Vivas e em segurança Sim, a Tamara está Ela está na casa do meu irmão Njoksenfurt Só que a dona Ana Aí já é outra história Se bem que qualquer coisa É melhor que estar no poleiro do corvo Com o barão Por quê? Porque Porque ele bate nela, senhor Quer dizer Bate na dona Ana Todo mundo sabia Mas ninguém Covarde, frouxo O que aconteceu com a mãe da Tamara Foi assim Eu estava esperando No antigo defumadouro Com os cavalos Estava frio de doer E tão escuro Que não dava para ver Dois palmos Não, o barão já tomou um salve já Você não está ligado E elas ainda não tinham chegado Já deu um salve nele Eu estou ficando surdo, cara Você está gritando? Gritou e se curvou A Tamara se ajoelhou Segurando nos braços da mãe Foi aí que vi Marcas de fogo Em suas mãos Tá mesmo Tá bem estressado O que são essas marcas aí? Marcas Eles são Bom Como uma queimadura Com ferro quente Na palma da mão Dentro Queimadura Como uma marca de gado Sim Só que essas cicatrizes Não eram pretas Cheias de cascas Elas estavam vermelhas E brilhantes Como se queimassem Com fogo bruto O que aconteceu depois? O que aconteceu? Quero todas as informações Possíveis, mano Parecia que alguém Tinha apagado as estrelas Os grilos Fizeram silêncio De repente Aí Da floresta Veio um rugido Comecei a suar frio E antes que eu conseguisse Respirar direito Um monstro pulou De dentro da floresta Grande que nem um celeiro Com chifres E dois carvões Em chama No lugar dos olhos Achei que eu já era O monstro atacou O cavalo da dona Ana Arrancou a cabeça do bicho Arrastou ela Para dentro da floresta Nossos cavalos O meu e o da senhorita Tamara Se assustaram E deram no pé Foi só por isso Que escapamos A mocinha queria ir atrás da mãe Mas minha mamãe implorou Até que ela prometeu Que não ia Porque ia morrer Se ficar solta lá fora Quê? Por que ele falou desse jeito, mano? Ele é louco Eu também não entendi nada, velho Acho que foi moleque Não sei, velho Não sei, velho Não sei Tá certo Tomar partido É a mesma coisa Que fazer mal diretamente Você casou com uma mulher sábia É uma pena Que a gente não tenha conseguido Salvar a dona Ana No fim das contas Obrigado pela ajuda A moça Ela vai ficar bem No fim das contas, não vai? Vou fazer o que puder Para garantir isso É, filha da dona Ana Moleque Vai colocar uma camisa Que tá frio É ruela Ó o Protego Petúlio Parece uma creche, né, mano? É verdade Missões, velho Deixa eu ver Deixa eu ver o que mais de missão a gente tem Vamos! Mas marca isso aqui Que isso aqui tá me dando ranço Aliás Marca isso aqui Que fazer esse bug aqui Do lado mesmo, mano? Nossa, tá debaixo d'água Vou ter que mergulhar, mano Navio, velho Mergulhar aqui no navio Tem, tem missão Manda história Essa aqui é manda história Que eu tava fazendo Tem, tem missão secundária Missão moda história Missão, missão Mano, tem de tudo, velho É o Carniça E tem também as missão do mapa do mundo Se liga Tá vendo? Ó, tem um Marjala ali atrás, né? Deixa eu libertar alguém ali Tem alguém pra ser libertado aqui, ó Tá em cativeiro Aqui, ó É, mano Tem que fazer, né, velho Eita, carai Eita, carai E mostra do que é capaz É uma luta hardcore, hein? Agora tão muito acima do meu nível, velho Mamou, aí você mamou agora, hein? Tchau, tchau Ai, caral! Não deu certo, não deu certo, mano. Mano, eu amei. Nossa, tá velho. Muito forte, mano, os caras. O cara é muito forte, mano.